8.253 habitantes. Esse é o crescimento populacional apresentado no Piauí, de acordo com os dados da Estimativa Populacional de Estudos e Municípios, o que mostra uma tendência de aumento em torno de 0,25% em todo o estado. O IBGE divulgou dados da estimativa da população para 2020, trazendo crescimento tanto dos estados como também dos municípios piauienses. Essas informações, no caso do Piauí, onde a gente teve um crescimento de cerca de 0,25% da população do ano passado para 2020, onde Teresina foi praticamente responsável por 40% inclusive desse crescimento. Cerca de 3.200 pessoas de Teresina estiveram nessa pesquisa. O estudo também é parâmetro dos indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esses dados servem inclusive para as autoridades públicas, seja federal, estadual ou municipal, traçarem políticas públicas com base no crescimento da sua população. E esses dados também servem para atualizar o fundo de participação dos municípios. O IBGE, por lei, é a entidade responsável por trazer todo ano essa informação, desse cálculo atuarial da população, para permitir que seja utilizado como insumo para o TCU calcular o FPM.